Hoje o Caminhos da Roça visita a fazenda Pindorama, uma fazenda que fica entre Rio Claro e Santa Gertrudes, uma antiga fazenda de café. E esse palco aqui vai ter daqui a pouquinho uma apresentação de Catira com o grupo Catira Brasil, que está aqui acompanhado da dupla Zé do Cedro e Tião Godói, que é uma dupla aqui de Rio Claro também. Eu vou começar conversando com o Fernando, que é o coordenador aqui do grupo Catira Brasil, né Fernando? Aliás, um grupo que tem tradição aqui na cidade. Já estamos na sexta geração já. O nosso avô acompanha a quinta geração dele, passou para os filhos e os netos agora e bisnetos. E a dupla de vocês? Vamos contar um pouquinho da dupla de vocês. É interessante para vocês acompanhar a Catira também? É um trabalho interessante. E eu gosto porque não são todos os violeiros que sabem o mandamento do Catira. E eu, graças a Deus, tenho esse dom também, deu de criança. Vamos parar de conversa e vamos ver a dança Catira com a moda da viola. Então vamos lá. Muito bom, muito bom. Mas a gente vai ter que interromper um pouquinho aqui a Catira para escutar os causos do Chico Lorota. Vocês conhecem o Chico Lorota? Como conhecemos, nossa. Então vamos ver o que ele tem para falar para a gente? Tem jeito mesmo. Vocês acreditaram no que ele contou? Uh, Deus está vendo. O programa Caminhos da Roça fica por aqui. Um ótimo sábado e até semana que vem. A gente fica agora com a Catira Brasil e a dupla Zé do Cedro e Tião Godói. Até mais. Caminhos da Roça